Um bombardeio israelense atingiu o prédio ocupado pelos correspondentes estrangeiros em Gaza. Houve protestos contra o ataque em vários países da Europa. Israel destruiu o prédio de 12 andares em Gaza, que abrigava os escritórios da Associated Press, de outras agências de notícias, além da rede de TV Al Jazeera. Segundo o governo israelense, o edifício também era usado pelo grupo militante islâmico Hamas. Uma hora antes do bombardeio, os ocupantes do prédio foram alertados para abandonar o local. O presidente da Associated Press, Gary Pritt, diz que estava chocado e horrorizado com os israelenses, porque eles sabiam há muito tempo que o escritório da AP estava lá. Pelo menos 12 jornalistas estavam no local pouco antes do bombardeio. O edifício oferecia o melhor ponto de visão sobre Gaza, atual foco do conflito entre Israel e o Hamas.